As pesquisas avançaram, a gente teve um aporte muito bom, muito considerável do governo de Minas, foram 9 milhões de reais e avançamos bastante em várias pesquisas. A Amiga se preza em várias linhas, várias culturas, aí a gente pode exponenciar a questão da própria bovinicultura, que a gente tem um programa que já é um case internacional, que é o F1. A cafeicultura, também, a gente tem, esse ano tivemos o lançamento de 9 cultivares, com mais 7 aí já em fase de registros. Temos acompanhado questões que são afeitas ao café, nebantoide, a questão da ferrugem, em outras, várias culturas. Esse ano foi um ano interessante também, a gente teve a oportunidade de estar reinaugurando o Instituto Cândido Tosca, que é um instituto lá em Juiz de Fora, com 78 anos de tradição. Então, o governador Antônio Anastasia esteve conosco, inaugurou essa nova fábrica. É uma fábrica com 2.200 metros quadrados, vai ter um potencial muito grande agora para voltar a disponibilizar os produtos no mercado, ali na região particularmente, chegando até o Rio de Janeiro, toda a zona da mata. Outros avanços a gente tem tido, a gente já tem algumas tradições, por exemplo, no vinho, no azeite, já são referência em nível internacional e a gente tem potencializado. As unidades especiais, especificamente, elas trabalham em parceria com a prefeitura, que disponibiliza o local, os sindicatos rurais e a EMATER, que mobilizam os produtores rurais e disponibilizam a área para que a gente ali faça as pesquisas. Isso é interessante, que você passa a ter, a empresa pública não precisa mais de ter todo aquele espaço para que administre também uma fazenda. Na verdade, nós estamos administrando através de convênio em terrenos de outrem, seja da iniciativa privada ou do poder público, da prefeitura, mas ali são desenvolvidas e acompanhadas as pesquisas, através dos nossos técnicos. Nós temos pesquisadores que vão periodicamente, além dos técnicos, a nossa equipe presta aquele serviço, mas sem ter o ônus de sustentar também uma fazenda.